Olá, vamos conversar sobre defensoria pública, ok? E nossa conversa é óbvio, vai abordar primeiramente os aspectos constitucionais sobre a defensoria pública no Brasil. Antes de nós começarmos especificamente a tratar da sua matéria, ok? Da sua lei orgânica, da lei orgânica específica que nós deveremos estudar neste módulo, nós vamos dar um passeio nos artigos da Constituição da República, são poucos, você sabe disso, que tratam sobre a defensoria pública no Brasil, ok? Então, nesse primeiro módulo, como você pode ver, nessa primeira abordagem, nós vamos estudar defensoria pública, pode perceber que embora o título seja Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, o nosso primeiro tema não aborda especificamente a DP do Rio de Janeiro. O nosso primeiro tema é defensoria pública, por quê? Porque é um tema genérico, nós vamos estar primeiro estudando a abordagem constitucional que é a base de qualquer estudo jurídico, não tem jeito. Você não tem como fugir ao estudo da legislação, da norma processual, da norma material, que seja, sem estar embasado em direito constitucional, ok? Então, aqui, nós vamos abordar primeiro a parte geral, ou seja, tudo que diz respeito à defensoria pública como instituição, como um todo. Depois, sim, nós vamos passar especificamente as leis orgânicas da defensoria pública, a lei orgânica nacional, que também é para nós, que estamos estudando para um concurso local, uma norma geral, ela vai trazer para a defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro, normas gerais, e vai delegar a legislação estadual específica, aquilo que a legislação tem como, ou seja, tem autonomia para legislar, certo? Então, vamos lá. A gente começa primeiro falando de defensoria pública, para depois falar de defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Sem problemas? Então, vamos. Primeiro, a gente vai abordar o processo legislativo, ou seja, quais são as normas que tratam sobre a defensoria pública em âmbito constitucional, como é que isso funciona. Nós temos duas constituições, você sabe, nesse estudo, você tem tanto a Constituição da República, quanto a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ambas tratam sobre o assunto. Constituição da República fala de defensoria, Constituição do Estado também, ok? Conceito constitucional, qual é o conceito de defensoria pública que está previsto na Constituição da República? Organização, como é organizada a defensoria pública, ok? Hoje, logicamente, as defensorias públicas estão avançando quanto a sua autonomia, elas estão pleiteando a autonomia isonômica, ou seja, a mesma autonomia que a Constituição da República dá ao Ministério Público. Isso ainda não foi possível. Eu creio que, logo, ou seja, em um tempo muito próximo, as defensorias públicas alcançarão, através da movimentação, através das suas petições, das suas representações de classe, essa autonomia, por enquanto, ela não detém a mesma autonomia dada ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Ela tem algumas restrições. Sobre isso também a gente vai falar. Então, a gente começa com o processo legislativo, ok? Defensoria pública, processo legislativo. Processo legislativo quer dizer o quê? A iniciativa de projeto de lei que verse sobre a matéria. Quem é que pode dar o pontapé inicial num projeto de lei que verse sobre defensoria pública? Que é isso que nós vamos estudar aqui. Quem é que tem a competência para aprovar a lei dependendo daquele que dá a iniciativa? Então, a gente tem tudo isso na Constituição da República. A gente tem a previsão também na Constituição do Estado. A gente vai abordar só alguns artigos que tratam dessa competência estadual para você saber que a nossa Constituição Estadual, Rio de Janeiro, trouxe para si o princípio da simetria. Tendo as mesmas atribuições o governador em relação ao que a Constituição da República traz ao presidente quando se trata de defensoria pública do Estado, ok? Até porque o legislar sobre defensoria pública, é certo? Tem duas partes. O legislar sobre defensoria pública norma geral, União, certo? Defensoria pública do Estado. O legislar de forma específica defensoria pública local, Estado, Distrito Federal. Hoje, Distrito Federal. Certo? Então, o que acontece? O Distrito Federal hoje tem determinada autonomia ou tem certa autonomia quanto a esse possível processo em relação à defensoria por causa das recentes emendas constitucionais. Mas essa autonomia relacionada ao processo legislativo ainda vincula a defensoria pública como instituição, seja ela DPU, seja ela DPE, seja ela DPF, ou seja, DPDF, ao Poder Executivo. Por quê? Porque nós vamos perceber que quem tem a iniciativa para legislar sobre a organização da defensoria pública é o Poder Executivo. A Constituição da República não deu no artigo 134 a autonomia para que a defensoria pública possa elaborar os seus projetos de lei que versem sobre a criação e extinção de seus cargos nem que versem sobre a fixação e reajuste dos seus subsídios, nem dos seus, logicamente, vencimentos. O que é diferente. Por isso que eu falei para vocês que a defensoria pública hoje busca, tem buscado, através de seus órgãos representativos, acrescentar essa possibilidade de, por si e não mais por intermédio do Executivo, propor às casas legislativas a criação de cargos, a extinção de cargos, a fixação de subsídios, a fixação de vencimentos, o reajuste dos mesmos. Ela não detém essa autonomia por enquanto. Hoje, essa autonomia não é, ou essa competência não é concorrente, como acontece, por exemplo, em certos casos com o Ministério Público. A Constituição da República diz que legislar sobre Defensoria Pública da União normas gerais da Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal cabe ao Congresso Nacional por iniciativa do Presidente da República. Está aqui, ó. Artigo 61 da Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre, a linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Então, ó, para a Defensoria Pública da União, a iniciativa é total. O Presidente da República vai encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional que traga tanto normas gerais como normas específicas à DPU. Mas, em se tratando de Defensoria Pública dos Estados, DF e dos Territórios, essas normas são gerais, porque cabe ao Estado, cabe ao Distrito Federal o legislar sobre norma específica. Então, na realidade, você terá aqui, já no artigo 61, a proposta de duas leis orgânicas, certo? Uma lei orgânica que trate de normas gerais para os Estados, uma lei específica que trate de normas específicas para os Estados. Como nós estamos falando de Defensoria Pública Estadual, o Estado do Rio de Janeiro, o que nos interessa aqui é que o Presidente da República tem, tem, em suas mãos, a competência de encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional que verse sobre normas gerais para a Defensoria Pública Estadual. Ora, se ele tem a competência para encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que verse sobre normas gerais, Raquel, a quem cabe o legislar sobre norma específica? Ao próprio Estado. Ok? Artigo 24 da Constituição da República vai explicar isso para você mais adiante. União, norma geral, Estado, norma específica. Então, aqui, para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, União legisla em caráter genérico. Estado do Rio de Janeiro legisla em caráter específico. Ok? Norma geral, norma específica. Por isso, nós teremos duas leis orgânicas para estudar. A chamada Lei Orgânica Nacional e a chamada Lei Orgânica Estadual. Mas você percebeu que a Constituição da República não dá ao Defensor Público-Geral da União, ao Defensor Público-Geral do Estado, essa autonomia ou essa competência concorrente. Não dá. Ela diz que cabe ao Presidente da República, ok? A iniciativa, ou seja, o encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei que verse sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, geral e específico. Bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Então, aqui, Presidente, norma geral, ok? Estados, Distrito Federal, norma específica, certo? Normas gerais para os Estados, Congresso Nacional, União, que é a nossa LC 80 de 94. A LC 80 de 94 organiza a Defensoria Pública da União e traz normas gerais às Defensorias Públicas dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Por isso, eu disse a você que nós temos duas leis orgânicas por causa dessa iniciativa dada pelo artigo 61 da Constituição da República. Então, aqui, ó, eu tenho uma lei orgânica que vai versar tanto sobre a organização da Defensoria Pública da União em caráter geral e específico e também sobre normas gerais para a Defensoria Pública dos Estados, DF e dos Municípios. LC 80 de 94 é a chamada Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública da União, ok? A Defensoria Pública da União, diferentemente do que ocorre com as Defensorias Públicas Estaduais, tem uma única legislação, uma única lei orgânica, que é a LC 80 de 94. Em contrapartida, as Defensorias Públicas dos Estados, Distrito Federal e Territórios terão duas normas, uma que vai trazer caráter geral, ok? Caráter geral sobre a organização da Defensoria Pública dos Estados, DF e Territórios cabe ao Presidente da República, a iniciativa, através de uma lei orgânica chamada Nacional. Essa mesma lei orgânica vai trazer normas gerais, ok? Aos Estados, DF e Territórios. Assim como ela vai tratar sobre a organização da Defensoria Pública da União, ela também vai tratar da Organização da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e Territórios, mas neste último caso, em caráter genérico. Vamos lá! Aos Estados, DF e Territórios. 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 Obrigado.